Fala, rapaziada! Beleza? Dane Vlogs. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. O vídeo é o seguinte, mano, finalmente a Dani Nova descobriu que foi o Renan Fiorini que mandou flores para ela. Mano, aí eu pergunto pra vocês, mano, será que ela achou bom? Será que ela brigou com o Renan Fiorini? Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, rapaziada. Ela até fez um vídeo já reagindo a esse vídeo do Renan Fiorini, ele mandando flores pra ela. E, mano, vocês vão ver se ela ficou glada ou se ela gostou, o que ela achou. Eu, eu, eu particularmente acho que ela grilou, não por causa do Renan, mas vocês vão ver aí nesse vídeo, beleza? Então, rapaziada, vai deixando seu like, se inscrevendo se não for inscrito. Tamo junto demais, vamos pro vídeo, hein? Aí eu pensei, ah, com uma fome que deu pro Léo, eu nem tchum, normal, vida de tag, né? Ah, olha a minha cara, na hora, olha a minha cara. Eu fiquei, mano, porque eu recebia flores quando eu tava namorando, lindo, maravilhoso, agora nem, nem fome manda. Então, na hora, eu levei um baque, eu levei um susto, mas no meu aniversário não é nada. E o memorador secreto, só de povo, não, claro, porque eu não tô sabendo de nada. Sobrou pro Léo. Eu não esperava isso do Renato, velho. Ai, eu não esperava isso do Renato, velho. Com uma força. Pobre, bem me queima, não me queima. Ai, gente, não venta. A cara do Renato. Nossa, sai. Todo mundo em choque, velho. Todo mundo em choque. E o Renato tá rindo. Pior que um cabrito, velho. Cara, eu não acredito, velho. Destruíram as minhas flores, gente. Me mandem flores. Mandem flores depois disso, gente. Olha isso, eu amo ganhar flores, mas fizeram. E o Bruno, gente, o Bruno, ele taca fogo onde ele tá, gente. Eu nunca vi. Sabe aquelas vizinhas barraqueiras? Que você tá discutindo, pessoal, vem e entra. O Bruno é esse tipo de pessoa, gente. Nunca vi. Não jogando a cara do Renato. Bom, rapaziada, vocês viram aí, né? Mano, foi muito da hora a reação da Dani Nóbrega aí no vídeo do Renan Fiorini. Mano, o Renato, ninguém esperava isso do Renato. O cara, tipo, ficou doido, pegou a flor, jogou lá em cima, jogou lá embaixo, jogou lá fora. E o Renato só rindo. Mano, a risada do Renato é engraçada demais, mano, na moral. E o Bruno só botando pilha, mano, muito da hora. Mano, então é o seguinte, vocês viram aí, né? A reação da Dani Nóbrega. Tipo, ela ficou de lado, sim, mas não com o Renato. Ela ficou de lado a mais com o Renato, com o irmão dela, que pegou as flores, né? Que a Foki gosta bastante de ganhar e jogou fora, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Mano, todo mundo que assistiu o vídeo aqui até agora, muito obrigado. E, rapaziada, é o seguinte, vamos chegar a 30 mil inscritos, falta muito pouco, rapaziada. Falta 4 mil, falta muito, na verdade. Mas, mano, se vocês conseguiram aí, se vocês espalhar o vídeo pra todo mundo, se inscrever no canal, deixar o like, a gente vai chegar a esses 30 mil logo, logo, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Tchau, rapaziada.